Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática É aquele canal que tem vídeo novo todos os dias Te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico, tá ok? Então, se você puder deixar o seu like pra me dar uma forcinha E puder se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá ok? E compartilhar também com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esse canal Possam ser ajudadas, né? E o canal crescer cada vez mais e eu também cada vez mais ajudar vocês nos estudos De forma gratuita aqui no YouTube Principalmente pra essa galera que não tem condições de pagar um cursinho de matemática, tá ok? Vamos lá! Se você souber resolver essa questão de uma maneira diferente do que eu vou resolver aqui Tem, tá? Existem Comenta aí pra gente poder aprender, tá ok? Vamos lá! Numa empresa, a razão entre o número de mulheres e o de homens é 3 quilos Sabendo que há 30 homens, o total de funcionários é 48, 56, 64 ou 72 Vamos lá, galera! Vamos entender aqui primeiro o que é a razão Razão, né? É uma fração, tá ok? Então, a razão aqui é uma fração Aí tá dizendo o seguinte Que a razão entre o número de mulheres e o de homens é 3 quilos Ou seja, se eu pegar o número de mulheres Colocar sobre o número de homens Eu vou ter essa fração aqui Eu vou ter essa fração aqui Vai ser igual a fração 3 quilos Tá legal? Beleza! Aí, eu sei que eu tenho 30 homens Sabendo que há 30 homens Ou seja, o homens é embaixo Então, o meu número de baixa aqui Eu tenho que ser 30 Tá ok? O total de funcionários é Beleza! Se eu quero descobrir o total de funcionários Então, eu tenho que saber quantos homens eu tenho E quantas mulheres eu tenho Tá ok? Eu já sei o número de homens Que são 30 Tá! Mas veja bem Essa fração aqui 3 quintos Que tá na forma irredutível Ou seja, eu não consigo mais simplificá-la O que que aconteceu? Daqui para o 5 Eu multipliquei ela por quanto? Eu multipliquei por 6, né? Porque 6 vezes 5 vai dar 30 Tá legal? Beleza, galera! Agora, se eu tenho uma fração Embaixo eu multiplico ela por 6 Então, para manter a proporção aqui O que que eu tenho que fazer? Em cima eu também tenho que multiplicar por 6 Tá legal? Então, eu vou vir aqui em cima E pegar esse 3 E multiplicar ele por 6 Tá ok? Então, eu vou ter 6 vezes 3 Que isso aqui vai dar 18 Tá legal? Beleza! Então, o que que tá acontecendo aqui? Eu tenho 18 mulheres E 30 homens Certo? Então, se eu tenho 18 mulheres e 30 homens Quero saber o total de funcionários O que que eu faço? Pego 18 Somo com 30 18 mais 30 Isso aqui é igual a 48 Tá ok, galera? Então, terminamos aqui essa questão Espero ter ajudado Boa sorte nos estudos E até os próximos vídeos Tchau! Tchau! Tchau!